Aluna da USP, acusado de desviar dinheiro, é exemplo de como não investir. Veja erros. Cidade de São Paulo, Fora Prés. O caso da aluna de medicina da USP, acusado de desviar quase um milhão de reais do fundo da festa de graduação da sua turma, além de alertar sobre a importância de proteger o dinheiro da formatura, também serve como ante-exemplo na hora de fazer investimentos. A lista do Daimiller Vega, 25, está sendo investigada após suspeita de ter se apropriado de 920 mil reais reservados para a festa. Em depoimento, ela disse que não estava contente com os rendimentos do fundo junto à empresa contratada para a formatura. Por isso, decidiu tirar o valor e aplicar por conta própria. Com o conhecimento sobre finanças limitadas, a pesquisa da internet como aluna admitiu à polícia. Os investimentos começaram a dar prejuízo, e ela passou a jogar na loteria para tentar recuperar o montante, segundo a investigação. De acordo com Guilherme Azevedo, delegado assistente da 16ª Delegacia de Polícia, a estudante fez aplicação sem o menor conhecimento técnico. Estratos apresentados pela defesa apontam para investimentos em produtos como CDBs e ações. Após perder cerca de 50 mil reais, Alícia partiu para jogos e lotéricas, gastando ao menos 397.990 reais em aposta de uma mesma casa, de acordo com a investigação. Para Márcia Dessen, planejadora financeira certificada, a essência do erro cometido pela aluna ao investir foi assumir riscos com algum dinheiro que não permitia esse tipo de vulnerabilidade. As pessoas não podem decidir o investimento que não fazem olhando apenas para o seu perfil. É preciso entender qual o perfil de risco de capital que está sendo investido, afirma. Segundo ela, o dinheiro que vai para aplicação dessa natureza, seja criptomoeda, derivativos ou bolsa de valores, tem que ser apartado dos demais compromissos pessoais e familiares. Dessen destaca que o principal risco assumido pela aluna da USP foi o mercado financeiro, visto que aplicações como CDB são seguras. Ainda assim, ela diz apenas uma escolha muito errada e explica o tamanho da perda. A planejadora lembra que, na bolsa de valores, o investimento só tem prejuízo de fato quando vende a ação mais barata do que comprou. Se alguém comprou uma ação por R$ 10,00 e hoje está valendo R$ 8,00, essa pessoa não perdeu. Ela sofreu uma desvalorização do capital que colocou. Não é uma perda até que se tome a decisão de vender, afirma. O investimento de risco tem que ter horizonte de tempo longo. Não se pode colocar um capital que tem data para ser utilizado. Dessen ainda indica que investidores desconfiem de promessas fáceis, lembrando que não existe milagre no setor financeiro. Se é bom demais para ser verdade, é porque não é verdade. É o que também pensa a planejadora financeira Eliane Tibuschi. Para ela, afora a discussão sobre desonestidade, o caso da dona da USP, ilustra alguns erros comuns que as pessoas cometem na hora de tomar as decisões de investimentos. A pressa em querer ganhar dinheiro rápido, por exemplo, pode gerar um aumento da autoconfiança do investidor, levando-a a fazer escolhas rápidas e muitas vezes equivocadas. Oportunidades imperdíveis é uma expressão mortal em finanças, diz. Na hora de tomar decisões de investimento, o melhor a fazer é respirar, esperar e cuidar racionalmente disso, acrescenta. Sobre a estudante ter admitido que aprendeu sobre finanças e conteúdos da internet, Tibuschi pondera sobre a importância de ir sempre buscar uma segunda opinião. Segundo ela, há conteúdos confiáveis sobre investimentos na internet, mas é fundamental confirmar as informações em sites oficiais como o Banco Central, da B3 e da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que possui materiais educativos. Toda vez que o influenciador te mostrar oportunidades, procure saber sobre os riscos em outro lugar. Ela ainda destaca que, embora exista uma modalidade de investimentos mais simples, o mundo das finanças é algo complexo. O mercado de investimento brasileiro, o cenário macroeconômico, não é para amadores. Não é possível alguém sozinho, em curto espaço de tempo, ter toda a capacidade de tomar decisões de risco. Como evitar risco no mercado financeiro? Tibuschi busca e lembra que uma das melhores estratégias para não se arriscar demais da Bolsa de Valores é diversificar os investimentos. Uma forma de fazer isso é buscar por fundos de ações que englobam papéis de várias companhias. Desses também destaca esse ponto, a planejadora Suzere dá preferência a índices que acompanham determinada carteira do Ibovespa, por exemplo. Na média, você tem um risco diluído. Segundo ela, é possível ser arriscado sem ser inconsequente. Para isso, é fundamental colocar em risco uma pequena fatia do capital disponível para investir. Reinaldo Domingos, presidente da ABFIN, Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira e da DSOP, Educação Financeira, diz que aplicar no máximo 10% do mercado financeiro é uma boa fórmula. Nunca vá para a Bolsa com dinheiro que você pode depender dele a qualquer momento. Segundo ele, o investidor precisa ter em mente alguns pontos para saber que está fazendo a escolha correta. O primeiro e a finalidade, isso é o motivo pelo qual ele está acumulando recursos. O segundo aspecto é o tempo de acumulação que está diretamente relacionado ao risco. Esse foi o pecado capital da aluna da USP. Não se aplica em Bolsa de Valores se não houver a certeza de que perder o dinheiro não vai fazer falta.